Opa, e aí treinadores, beleza? Pug aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom treinadores, hoje estou aqui com Pokémon, Omega Ruby e Alpha Safira Pra mostrar pra vocês aonde pega todos os andares Obviamente que Delta Episode vai ficar de fora Por quê? Mano, Delta Episode é basicamente um jogo à parte Então eu vou deixar um vídeo na descrição ensinando como fazer o Delta Episode Por quê? Porque no Delta Episode basicamente você vai pegar Deoxys e Raikwaza Então pro vídeo não ficar aquela loucura gigantesca Eu vou deixar o Delta Episode em outro vídeo na descrição Mas vai estar todos os andares aí pra vocês, beleza? E bom pessoal, qualquer dúvida é só comentar aí, beleza? Principalmente porque, cara, Omega Ruby tem lendário pra cacete Então pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa aqui, alguma coisa lá Então é pra isso estar os comentários, beleza? É só comentar, vou te responder tudo certinho, tá bom? E é nóis Bom, se puder deixar aquele like Tamo junto E bora pro vídeo E bom treinadorias Os primeiros andares que vocês vão conseguir no jogo Vai depender da sua versão, beleza? Se você estiver em Pokémon Omega Ruby Você vai conseguir o Latius Se você estiver em Pokémon Alpha Safira Você vai conseguir a Latius E bom, pra conseguir eles Como que vai fazer? Bom, depois de você passar o ginásio do Norman Que é o ginásio do tipo normal Você vai ter uma sininha lá E o óleo vai te levar lá pra Malville City De lá é só você prosseguir pra direita de Malville City Que se eu não me engano fica na rota de 118 Lá você vai estar utilizando o surf Depois de atravessar o lago Você vai estar encontrando o Steven Lá você vai ter um papinho com o Steven Ele vai te levar pra Solterne Island Com um lendário Que é o Latius ou a Latius Vai se impedir da sua versão E depois disso Lá na Solterne Island Você vai estar encontrando membros Da Team Aqua Ou da Team Magma Dependendo da sua versão aí E depois da batalha contra eles Vocês simplesmente conseguem Um Latius ou um Latius bem fácil Não precisa nem entrar em batalha pra capturar Ele simplesmente entra na sua equipe Por boa vontade E bom, pô Tem como pegar os dois da mesma versão? Tem Com cheat Mas obviamente Não Só com cheat, né? O cheat seria PK-rex, sabe? Porque é 3-10 Infelizmente o Zidra não tem bons cheats Eu não conheço nenhum cheat pro Zidra, aliás Se vocês conhecem Deixem nos comentários aí, beleza? Mas bom Teria como vocês pegar Caso vocês tivessem o 3-10 Lá no lançamento E morassem onde tivesse um evento de Pokémon E a Pokémon Company Displanabilizasse os códigos pra você pegar Bom, basicamente Tem um evento em Pokémon Omega Ruby of Safira Que você ganha um ticket E basicamente Você libera a Solterne Island Pra pegar o outro Latius Ou Latius, né? Depende da sua versão Teria como pegar os dois Só dessa forma Caso contrário Infelizmente Não tem como pegar Mas belezinha Bora para o próximo Landário E bom Agora é Kyogre e Graudon E bom Pra pegar eles Era uma história Então é bem fácil Não tem muito o que dizer Mas eu vou narrar o que acontece Depois de você passar Do sétimo ginásio Haverá uma explosão Num certo local Que Vai chamar a atenção Do povo de Mosdip City Que é onde você Tá Depois de você passar o ginásio Bom Lá vai tá o Steven Ele vai chamar você Pra ir pra casa dele E de lá Ele vai te dar o HM Dive E bom Depois de você conseguir o HM Dive É só você partir Pra rota 127 Que fica abaixo Da cidade de Mosdip City Lá você vai tá usando o surf E o dive Aquela parte É bem simples Usou o dive Só vai ter um caminho Você vai entrar numa caverna subaquática E de lá Você vai ter que utilizar o dive De novo Pra subir Subindo Você vai basicamente Entrar num lugar secreto Da Team Magma Ou Team Aqua Dependendo da sua versão aí E lá dentro Você vai ter a batalha Contra o boss Da Team Aqua Ou Team Magma E bom Agora dependendo da sua versão Se você estiver em Pokémon Omega Ruby Vai ser o Groudon Se você estiver em Pokémon Alpha Safira Vai ser o Kyogre Dependendo da sua versão Depois da batalha O... O chefe Da Team Magma Ou Team Aqua Vai tá acordando O Groudon Ou Kyogre E vai acontecer o que? O Groudon Ou Kyogre Vai ir pra Sutopolis City Que é a próxima cidade Que você precisa ir E bom Lá em Sutopolis Você vai tá entrando Na Cave of Origin Que nem muito difícil de encontrar Se você der uma exploradinha Lá você já encontra Lá dentro Você só vai descer as escadas Descendo totalmente a caverna E lá no final da caverna Você vai encontrar Groudon ou Kyogre Dependendo da sua versão Como eu já disse Kyogre na versão do Alpha Safira E Groudon na versão do Omega Ruby Depois de encontrar eles Vai ter toda uma ceninha Você vai montar Nenhum deles Vai passar Uma parte do jogo ali Vai ser jogada Pra outra parte da caverna E lá você já vai tá Podendo capturar O lendário Tá? Lembrando Salve antes de capturar eles Porque infelizmente O Omega Ruby Não é igual Se você matar O lendário Pro espalho e volta É triste Mas salve antes Beleza? Bom treinadores Agora é a quest Dos Regis E bom Pra pegar eles Primeiramente Vocês vão precisar De um Wailord De um Helicamp E da Teme Dig A Teme Dig Que vocês vão pegar ela lá Em Follibur Numa casa depois do Conteste Duas casas depois do Conteste Porque depois do Conteste Tem o Movil Tutor E na próxima casa Depois do Movil Tutor Tem um molequinho Que vai te dar A Teme Dig E bom O Helicamp Pra você pegar ele É só você utilizar O Dive lá em Sotopolis Utilizando o Dive Você sai de Sotopolis E lá vai ter Um monte de Corais Vai andando Entre aqueles Corais Vai ter Helicamp Ele é um pouco raro Mas ele tá lá E o Wailord Cara Você basicamente Precisa usar o Surf Lá na Rota 127 E usar a Super Road Pô Que é onde eu pego a Super Road Em Movil Deep City Logo após Você passar O Movil Deep Space Center Você passou por ele Pela esquerda Vai ter uma casa Lá você pega E bom Só queria lembrar vocês Que vocês vão pegar O Wailord Como o Weimer E depois de pegá-lo Vocês vão ter que Subir ele pra level 40 E ele vai ter evoluindo Pra Wailord Beleza? E bom Depois de ter tudo isso Você vai partir Pra Pacific Log Sea De lá você vai Pra esquerda Da cidade Que é a Rota 127 E na Rota 127 Vocês vão basicamente Fazer o que? Seguir o caminho Que tá no vídeo E vocês vão estar Encontrando um lugar Pra usar o Dive Utilizando o Dive Vocês vão pra uma espécie De caverna Subaquática E nessa caverna Vocês vão encontrar Umas letras em braile E vão clicar nela E vão apertar A Pra subir o Zanodive Depois de ter subido o Zanodive Vai ter várias outras inscrições Ali Porém você vai Na específica Que tá aí no vídeo Lê ela E usa a TM Dig Que eu mostrei No começo do vídeo E depois De usar o Dig Vai abrir um buraco Na parede Vocês vão entrar Nesse buraco E nesse buraco Vocês vão estar indo Até o máximo Pra frente que puderem Lá vocês vão estar Encontrando outras inscrições Em braile Lá Conversando com aquelas inscrições Com o Wailord E o último da equipe E o Helicamp Primeiro Vai acontecer Um terremoto E esse terremoto Vai liberar As três cavernas Dos três reges Bom O primeiro rege Que a gente vai atrás É o Reg Rock E pra pegar ele Primeiro a gente precisa Ir lá de Lavarite Ciri Prosseguir pra rota 112 Partindo pra rota 111 E a gente vai Entrando no deserto Bom Entrando no deserto É só você Prosseguir pra parte Mais baixa Do deserto E lá Embaixo você vai estar Encontrando uma caverna Dentro dessa caverna Vai estar um mini puzzle Que você vai ter que fazer Que é o seguinte Foi Leu a escritura Dois praços pra direita E dois passos pra baixo Aí é só você usar O Game Strength Vai abrir a porta Pra você estar capturando O Reg Rock Bom Agora pra pegar o Reg Aice Vocês vão precisar Ir lá pra Deford E tal Pra parte de cima Na cidade Vocês vão estar Utilizando o surf Vão estar entrando Na rota 106 Vão prosseguir Mais pra cima Indo um pouco Pra esquerda Lá vocês vão encontrar A rota 105 Lá na rota 105 Dando uma procuradinha Vocês vão encontrar Uma caverna Entrando nessa caverna Vocês vão ler As escrituras E esperar Dois minutos Depois que se passarem Dois minutos Vai liberar a passagem Pra você capturar O Reg Aice E bom Agora o Reg Aice Vocês vão partir Da Safari Zone Pra rota 121 Depois pra rota 120 Lá na rota 120 Você vai subir as escadas Vai passar Tudo aqueles matos Mais altos E lá você vai estar Encontrando uma caverna Entrando dentro Da caverna Você vai fazer o que? Ler as escrituras Vão ir até o meio Da caverna E usar o Fly Bom O meio da caverna É um pouquinho chato De se encontrar Mas eu encontrei Em mais ou menos Dos nove passos Você lê a escritura Da nove passos Pra baixo Vai dar mais ou menos No meio da caverna Depois que você encontrar O meio da caverna Utilizar o Fly Você vai liberar a passagem Pra capturar o Reg Steel Bom treinadores Pra pegar o Reg Gigas Vocês vão precisar Dos três Regis Na equipe Do Nevermute Ice Que é um item Que eu vou ensinar Como que pega E também De um nickname No seu Regis Bom treinadores Pra pegar o Nevermute Ice Vocês vão precisar Ir lá pra trás De Mojo Deep City Vocês vão prosseguir Pra rota 125 Que vão estar procurando A Show Cave Essa é uma caverna Muito louca Porque bom Dependendo do horário Do jogo Que eu não sei dizer Qual que é Se alguém sabe Deixem aí nos comentários Ela vai estar Com a maré baixa Ou com a maré cheia E vocês precisam Que ela esteja Com a maré baixa Pra tá abrindo Todas as cavernas Que você vai precisar Entrar dentro dela Vocês também vão Nesse estado A Match Bike Pra conseguir pegar O Nevermute Ice E como um vídeo Fala mais do que mil palavras Eu vou deixar aí Com vocês Porque é um pouco complicado Explicar certamente Então a gente pega esse item Beleza? E bom Depois de ter pego O Nevermute Ice Você só vai precisar Dos três Regis Na sua equipe E ir pro mesmo local Onde você capturou O Regis Entrando lá dentro Você tendo Os três Regis Na equipe O Regis Com o Nickname E com o Nevermute Ice Colocado nele É só você ir até Onde você capturou O Regis Chegando no meio Da caverna Você vai estar Encontrando o Regis Beleza? Bom treinadores Os próximos andares São o Ho-Wol E Lugia Bom Eles vão estar basicamente Da mesma forma Porém em locais diferentes E o que vocês vão precisar? Primeiro vocês vão precisar Ir lá pra Rota 108 Em Ciamalville Lá dentro De Ciamalville Você vai estar usando O Dive Naquela parte Que tem pra o seu Total Dive E lá Você vai dar uma exploradinha Vai descer umas escadas E dentro De uma explorada Igual isso está no vídeo Você vai estar encontrando Um Scanner E bom Indo até agora Ao porto de Slate Port Lá dentro Você vai encontrar O Capitão Stern E com ele Você vai poder trocar O Scanner Ou pelo Clear Bell Ou pelo Tindal Bell Vai depender Da sua versão Se você estiver Em Pokémon Alpha Safira Você vai receber O Tindal Bell E se você estiver Em Pokémon Mega Rubi Você vai receber O Clear Bell E bom Esses itens Também vão Como que eu posso dizer Eles também vão Influenciar nos seus Andares Obviamente Não dá pra pegar Os dois Na mesma versão Você só vai poder Pegar o Ho-Oh Em Pokémon Omega Rubi Você só vai poder Pegar o Lugia Em Pokémon Alpha Safira Voltando agora Pra dentro De ser Amálvio Você usando o Dive Novamente Indo até o lugar Onde você encontrou O Scanner Um pouquinho mais A frente Você vai estar Encontrando Um Anel do Rupa E lá é onde Você vai estar Encontrando O Lugia Já o Ho-Oh Você vai encontrar Ele na parte De fora do barco Numa espécime De prancha Você vai estar Subindo nela E você também Vai estar encontrando O Anel do Rupa Onde vai estar O Ho-Oh Beleza? Então bora Para os próximos Landares Bom treinadores Os próximos Landares são Raikou Entei E Suikun Primeiramente Pra pegar eles Vocês vão precisar Ou do Ho-Oh Ou do Lugia Na sua equipe E depois de ter O Ho-Oh Ou Lugia Na sua equipe Bom Você vai utilizar A Eonflute Lá em Wortsboro City E um pouquinho Pra direita Você vai estar Encontrando Uma floresta Chamada Trackly Forest Bom Nessa floresta Você vai poder Achar os 3 Cães Landares Mas obviamente Vai depender Do horário Bom Dessa vez Vai depender 12 minutos Se você estiver Entre 0 minutos E 19 minutos De qualquer hora Você vai encontrar O Raikou Se você estiver Entre 20 E 39 Você vai encontrar O Eitei E se você estiver De 40 a 60 Você vai estar Encontrando O Suikun Bom 60 não né 59 Porque não chega a 60 Mas é isso pessoal Bora para os próximos Lendários Bom treinadores Agora o trio É Masbridge Azealf E Uxie E bom Pra pegar os 3 É bem simples Você só vai precisar De um Pokémon Com felicidade No máximo E pô Como eu consigo isso Cara É bem simples Se você estiver Pelo menos Mais da metade Do jogo Provavelmente Seu inicial Já vai ter Felicidade No máximo Então você não vai Precisar fazer Nada Entendeu E bom Depois disso Cara Lá de Sutopolis Assim que você Usar É um Flute Basicamente De um pouquinho Para a direita Você já vai Encontrar Anameless Cave Que é onde você Vai ter que pousar Para encontrar eles Mas obviamente Tem aquela coisa Chata Que vai ser De horário E bom O Mestre de vocês Vão poder pegar ele Entre as 4 da madrugada E as 19h59 da tarde Já o Uxie Você vai poder pegar ele Entre as 20h e as 20h59 Exatamente 59 minutos Você vai ter poder Para pegar ele Agora o Azealfe É das 21h até as 3h59 da manhã E é isso pessoal Bora para os próximos landares E bom pessoal Agora é Palkia e Dialga Sendo Palkia na versão De Pokémon Omega Ruby E Dialga na versão De Pokémon Alpha Safira Infelizmente Você só vai poder pegar Esses dois andares Em versões diferentes E é bem simples Você vai precisar ter Os 3 andares Do True Lake Que no caso São as Elfa Mestre de Uxie Na sua equipe E depois lá em Juford Você vai estar usando É um Flute E na parte de cima De Juford Você vai encontrar Basicamente Um corte dimensional No ar E você vai estar Entrando dentro dele E dentro dele Vai ter um dos dois andares E bom Para o Giratina Você vai precisar Do Dialga E do Palkia Na sua equipe Depois de ter os dois Na equipe Você vai lá Em Juford Mesmo Use um Flute No mesmo lugar Você vai estar encontrando Naquele corte dimensional Entrando nele Você vai encontrar O Dialga Dessa vez Lembrando Tem que ter os dois andares Na equipe E bora para o próximo Lendário E bom Agora vamos para um trio Que é Landeros Tandros E Tornados Bom Para pegar esse trio Primeiramente Você vai precisar Ir lá no Instituto de Tempo Que fica na rota 119 Abaixo de Fortress Lá dentro Cara Você vai estar conseguindo Um Cashform Com o cara No segundo andar Depois de você conseguir Esse Cashform É bem simples Você tem que estar Com ele na equipe Para usar Aion Flute Que você recebe Depois do evento Do Kyogre de Graldon E aí você vai estar Indo até umas nuvens negras Que fica um pouquinho Atrás de Fortress City Lá dentro Dependendo da sua versão Você vai encontrar Ou Tandros Ou Tornados Caso você esteja Em Pokémon Alpha Safira Você vai encontrar O Tandros Caso você esteja Em Pokémon Omega Ruby Você vai encontrar O Tornados E bom Para conseguir O Landeros Que é o terceiro lendário Você vai precisar Dos dois Na mesma versão Independente Da sua versão Você só precisa Ter Tandros E Tornados Na sua equipe E fazer a mesma coisa Usar o Flute Lá para Fortress Vai ter nuvens negras Lá em cima de Fortress E você tendo Os dois Pokémons Na sua equipe Você vai estar Podendo capturar O Landeros Beleza Então bora para o próximo Lendário É bom Treinadores Agora vamos com O trio de lendário De Terrakian Verizon E Cobelion Bom Para pegar eles Primeiramente Vocês vão precisar De três Pokémons Com full Em EV Bom Esse é um requisito Bem fácil Basicamente Você precisa Só usar Três Pokémons Que você usou Durante a sua jornada Provavelmente Eles já vão estar Cheios de EV E depois disso Vocês só vão precisar Usar É um flute E partir lá Para Pacific Log Lá vai ter A Pathless Plan Na frente Pacific Log Vai ser uma ilha Que você vai descer E nessa ilha Você vai encontrar Os Landeros Isso também vai depender Da data que você for Na ilha Beleza E bom Terrakian Vai aparecer Na terça-feira E no sábado O Verizon Vai aparecer Na segunda-feira E na quinta-feira E o Cobelion Vai aparecer Durante o domingo Quarta-feira E sexta-feira Beleza Então bora Para os próximos Lendários Rebondriadores Os próximos Lendares São Zekron E Hashron Sendo Hashron Da versão do Pokémon Omega Ruby E o Zekron Da versão de Pokémon Alpha Safira E para pegar eles Primeiramente Vocês vão precisar De um Pokémon Level 100 Beleza Não é muito fácil Desconseguir isso Mas o Omega Ruby Tem vários métodos De treinamento Aí Beleza Depois disso O que vocês vão precisar Ir lá para Slashport Para a localização Ficar bem mais fácil De lá Vocês vão estar Utilizando Aion Flute E partindo um pouquinho Para cima e para a direita Vocês vão estar Encontrando A Fable Cave Essa caverna É onde você vai Encontrar um dos andares Ou o Zekron Ou o Hashron Dependendo da sua versão Beleza Bom treinadores Para pegar o Kirin Vocês vão precisar Do Zekron E do Hashron Da equipe E para pegar ele É um pouco fácil Para a rota 120 Lá na rota 120 Lá na rota 120 Você vai estar Encontrando umas escadas Vai estar descendo ela Descendo ela Você vai estar Utilizando o Surf E lá vai ter uma caverna Chamada Scorched Slab Bom Nessa caverna Você vai estar Descendo mais ainda As escadas E descendo as escadas Dando a volta No lagozinho Que tem ali Você vai estar Encontrando quem? A Flannery Ela vai estar falando Sobre um Pokémon lendário De chamas Ou de fogo Que está lá E depois que ela terminar O diálogo É só você descer O que? As escadas E depois de descer As escadas Você vai estar Explorando um pouquinho Ali Vai encontrar uma Mega Pedra do Charizard Vai dar o contorno Ou vai usar a Strength Aí você já vai estar Podendo pegar o Heatran Ele vai estar No lago do Rupa Então é só salvar antes E bora para a captura E bom pessoal Para pegar o Cressilia Cara É bem simples Ao mesmo tempo Que é bem chato Por que? Bom Primeiro vai ser na sorte Vocês vão precisar torcer Para um dia Vocês encontrar A Cresset A Island Que fica basicamente Abaixo de Evergrande City Como vocês podem ver no vídeo E de resto Cara É só isso E se você estiver No console Cara Infelizmente Você vai ter que esperar Dia a dia Se você estiver no emulador Você pode ir alterando a data E resetando o jogo Alterou a data Reseta o jogo Vai lá Ver se está lá a ilha Não está Faz a mesma fita Altera a data Reseta o jogo Vai lá Olha Beleza? Então O Cressilia É isso basicamente E bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano espero ter ajudado vocês Lembrando O outro episódio Onde você pega o Raikwaza E o Dioxus Vai estar aí na descrição Então assista lá É meio importante Porque complementa os andares Que são no modo história Mas mesmo assim Tem que fazer parte De todos os andares Beleza? E é isso mano Qualquer dúvida É só comentar Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui E aí E aí